Então, gente, eu sempre gosto de começar o Cinemoda explicando o porquê do projeto, até porque cada pessoa pode cair num vídeo aleatoriamente, nem todo mundo tá seguindo realmente a sequência, mas esse é o quinto Cinemoda, que é um projeto que eu resolvi fazer que une cinema e moda. Então eu pego um filme, que é um assunto principal, ou a história envolve moda de alguma forma, e chamo uma amiga pra bater papo sobre isso e gastar saliva discutindo de coisas que a gente gosta, que é moda e todos os outros assuntos, porque tudo se relaciona. E eu comecei também como uma forma de exercitar o meu olhar enquanto profissional de moda, que atualmente eu sou estudante de design de moda à distância. Então, assim, pra quem não me conhece, esse reloginho é o meu sino, né? É o meu reloginho. Pra quem não me conhece, quem veio através de convites da Pátia, ou chegou nesse vídeo por outras pesquisas, eu sou Ana Paula Cândido, eu sou contabilista, eu sou estudante de moda, sou youtuber também, eu tenho um canal com o meu nome, Ana Paula Cândido, e eu sou escritora também, eu tenho dois livros lançados de forma independente. E aí que é isso, ao estudar moda que eu resolvi criar esse projeto e esse bate-papo aqui. Então, a minha convidada de hoje para discutir o filme é a Patricinha de Beverly Hills, que já já falamos sobre isso, é a Patricinha. Então, assim, é a Pathy, pros íntimos, pra falar do filme das Patricinhas. Então, Pathy, se apresente aí pros convidados. Oi, boa noite, boa noite a todos. Boa noite, Ana Paula. Bom, pra quem não me conhece, eu sou Patrícia. O Pathy é porque dificilmente alguém me chama de Patrícia, todo mundo me chama de Pathy mesmo. Sou amiga de infância da Ana Paula, né, temos esse convívio aí desde muitos e muitos, muito tempo. Eu sou formada em enfermagem, trabalhei alguns anos nessa área, e atualmente eu sou idealizadora da marca Santo Laço, eu trabalho com papelaria artesanal. E aí fico muito feliz, muito obrigada pelo convite. É um assunto muito legal, assim, eu gosto muito de conversar sobre isso, porque as pessoas acham que moda é só o comprar, né, é a compulsão, é o comprar, é o gastar. Mas, na verdade, eu acredito que vai muito além disso, né, a nossa primeira imagem, a nossa primeira comunicação é a nossa imagem, né, uma linguagem não verbal, né. Infelizmente, muitas das vezes nós somos julgados, julgados, né, pela nossa aparência. É, e já falando da temática, gente, nós duas acabamos que viemos juntos super temáticas no filme, né, porque durante a semana até postei nos stories sobre como as sobreposições estão super na tona, novamente, né, que a moda é cíclica, e como que no filme é super usada essa questão. E Itanossos, levanta um pouquinho assim, Pathy, porque você também tá com esse colete que tá na moda do frio, né, que onde ela tá lá tá frio pra caramba, e Itanossos aqui no branco básico, mas cada uma com sobreposição e cada uma no seu estilo. Então, assim, é muito legal, a gente já consegue perceber daí que o filme que eu escolhi foi a Cidade de Beverly Hills, e o tema é falar sobre moda e amizade, o que que tem uma coisa a ver com a outra, e outros detalhes do filme também. Então, assim, a gente já pode perceber por aí que é cada uma no seu estilo, e mesmo assim a amizade acontece. Inclusive, gente, eu tô pra dizer que eu acho que a Pathy deve ser a amiga com quem eu mais converso sobre moda, de conversar mesmo, tecnicamente, eu acho que de todos os meus amigos é quem eu mais converso. A gente, Pathy, tô precisando comprar uma bolsa nova, aí fica aquele dilema de qual bolsa, qual estilo, e a roupa, e desapego, e combinação, e estilo. Então, se a gente tá sempre conversando de moda, sobre planejamento, sobre ideia, ou como se vê, enfim, assim, então, moda não é só sair pra comprar, igual ela falou, a gente tem muita coisa pra conversar, e que torna um assunto enriquecedor, e não fútil, como muitas pessoas ainda veem moda. E eu tô nesse processo de desconstruir essa imagem. Pra mim, lá no fundo, que ainda tem uma vozinha, e pras outras pessoas à minha volta. E o projeto objetivo é esse. E aí, gente, eu vou falar um pouco agora sobre o filme. Eu até peguei aqui a sinopse. Eu não sei falar Beverly Hills direito, então, assim, é Patricinha, tá bom. O filme, gente, ele é de 1995. Ou seja, éramos adolescentes, né, Pathy, na época. Que o filme virou moda, e a gente querendo ser adolescente igual a Cher. Na sinopse da Amazon Prime, que é uma sinopse bem mentirosa, por sinal, o mundo de Cher vira de cabeça pra baixo, com o aparecimento repentino de dois gatos. Um sexy colega de sala, e de seu quadrado mais lindo irmão adotado. Isso, gente, o negócio não tá nem a tradução tá boa. Enfim, vamos falar, eu mesma falar da obra, que eu acho que vai ficar mais fácil, né? A Cher, que é uma adolescente de 16 anos, e tem essa parte que é bizarra. Eles colocam um monte de gente adulta pra fazer um filme de adolescente, não fica proporcional, né? Mas, enfim, ela é uma adolescente em que ela e a melhor amiga dela são as meninas mais famosas da escola, mais estilosas, e elas, sim, são ricas, elas têm ótimas condições financeiras, moram em mansões e tal. E aí, ela resolve fazer caridade, entre aspas, que ela queria melhorar a nota dela com o professor, e falou que o professor tava triste, resolveu fazer ele feliz, e viu que tinha outra professora pra casar ali junto, pra poder tentar juntar os dois. Como isso deu certo, ela ficou, ah, minha missão de vida é ajudar os outros. E aí, chega uma aluna novata, toda, vou ter que botar um aspas aqui, cafona, né? Porque o cafona aqui depende do ponto de vista, então, né? Pra ela, que era patricinha, não sei o quê, a menina era cafona, e ela falou assim, ah, vou ajudar essa menina a ser estilosa e não sei o quê, e pegou a menina como irmandade. E acabou, chegou num ponto que a menina ficou mais famosa do que ela, em um determinado momento da história, né? E aí, que eu trouxe algumas curiosidades do filme. Inclusive, gente, depois vai comentando aí, quem que... Todo o trabalho da Patrícia... Quem falou que todo o trabalho da Patrícia é perfeito demais? Saiu ali pra mim, mas eu concordo, gente. Depois eu vou até mostrar a coisa que eu tenho aqui no final, porque, tipo, merece destaque. Ele é meu cliente querido. Ah, adoro. O cliente querido tá bom. Cliente querido. É porque pra mim já não tá aparecendo o nome, assim, já tá só o apagadinho. O filme, gente, ele foi inspirado no livro Emma, da Jane Austen. Então, assim, quem é chegado em romance e até mesmo feminismo, conhece Jane Austen e Emma. Eu nunca li Jane Austen, mas eu conheço o filme que é baseado no Argonha e Preconceito. Então, assim, eu tenho noção do que esperar por aí. E Emma é uma das irmãs lá. Eu esqueci o sobrenome agora. Mas, enfim, então, assim, eu achei muito legal essa curiosidade, porque eu jamais imaginaria isso de um filme desse ser inspirado numa obra de Jane Austen. E aí, tem algumas curiosidades também, que eu achei, assim, bizarro. Que foi, no filme, a personagem principal, a Cher, ela troca de roupa 63 vezes. Gente, é 63 vezes. Eu acho que nem meu guarda-roupa toda dá tantas combinações. Porque é muita combinação. Eu acho que é até por isso que é um dos motivos do filme ser tão associado a... Quando a gente fala em moda. Porque por ter muitos looks, ficou um pouco essa referência, né? Acho que ela troca de roupa o tempo todo. Tem muitas combinações. Só de sobreposição. Tem uma que ela tá de preto. Tem uma que ela tá de rosa. Tem uma que ela tá com a vermelha. A transparente duas vezes. Com o vestido branco quando ela sai. Com a roupa de fazer tirar carteira. Então, assim, só de sobreposição que contei aqui rápido. É o cinco. E fora o clássico, o conjuntinho xadrez amarelo que é associado. É mais famoso que a própria roupa da capa. E, falando em xadrez, no filme são mostrados 53 tipos de xadrez. Gente, nem eu sabia que existia tanto tipo de xadrez na minha vida. Mas existe. Então, assim. Mas teve um momento que eu percebi que até homem aparecia, assim, uma bermuda de um cara, uma camisa. Eu vi que tinha xadrez, mas eu não imaginei que tivesse. Uma camisa flanelada, xadrez, né? É, e essa flanelada é famosinha, né? O povo gosta. Antiga, né? Nossa, eu não gosto. Gente, então. A curiosidade sobre mim é aleatória. Eu não gosto de xadrez, tá? Eu até tenho uma outra coisa. Só em uma calça e xadrez. Mas xadrez não é meu forte de estampo. Não é. Mas se você me ver de xadrez, tá tudo bem. É só eu pagando o Ningo mesmo. Acontece. E aí, eu vou deixar pra falar isso aqui mais na frente, junto com as outras coisas. E por que eu escolhi esse filme, gente? É aquela questão que eu falei, né? O estereótipo de que... Foi uma construção, né? A Pathy, a minha amiga Pathy, o Padrecinho de Pebre Rios. Brincando, gente. Foi... Pathy não, hein, gente? Pathy só no nome, hein? É, é só no nome, na elegância. No comportamento, não é, não. Mas na elegância da menina, ela tem, sim. Porque eu... Dentro dos filmes, quando a gente fala coisa de moda, filme de moda, as pessoas falam muito desse filme também. Ele é uma referência. Esse é o Legal Monte Loura, que já saiu, Diabo Veste Prado. Então, eu falei assim, vamos ver o que dá pra tirar disso aqui. E eu só conseguia pensar em amizade. Como que o estereótipo de que grupinhos de pessoas tinham que se arrumar igual. Então, por isso que eu resolvi trazer esse bate-papo pra cá. Depois vai comentando aí, gente, quem já viu, se já viu, se não gostou. Quando eu fiz a enquete do meu Instagram, deu 90 e tantos percentos que as pessoas já tinham assistido. Então, assim, é realmente um clássico. Nossa, eu tô falando demais. Pathy, vou inverter um pouco hoje. Fala você primeiro, rapidamente, o que você achou do filme. Depois eu volto pra mim, porque senão o povo vai cansar da minha aposta. Mas eu já tinha assistido o filme, né? E depois do convite, eu assisti novamente, até pra ter esse olhar mais crítico. Principalmente em cima dessa questão de amizade. E aí é fato, né, gente? O que nós estamos usando hoje, o que é tendência na moda hoje, foi resgatado lá dos anos 90. E nas minhas pesquisas aqui pela internet, pra ver até mais curiosidades sobre o filme, foi o filme, assim, eu não me lembro, né, muito bem, assim, na época. Eu era muito nova. Mas, da forma que aparece na internet, foi um filme que marcou muito. Porque todas as vezes que eu joguei moda, comportamento, nos anos 90, aparece muitos, né, muitas fotos, muitos flash comentários do filme. Então, a gente vê essa questão da sobreposição, do xadrez, da transparência, tudo isso, né, que se usou lá, se usando agora. E aí, nessa questão de amizade, uma coisa que me chama atenção também, que me chama atenção é que, naquela época, os grupos, pra serem grupos, as pessoas, além de pensarem da mesma forma, eles tinham que se vestir da mesma forma. Então, você vê que a Cher, mais amiga dela, tinha a mesma ideia de, né, do que vestir, de roupa, o mesmo conceito, né. Aí, tinha o grupinho lá dos meninos do skate, também, que se vestiam, né, da sua maneira. E o namorado, também, da amiga, né, a forma como eles se vestiam. Então, assim, os grupos, você identificava pelo estilo, né. Então, e hoje, a gente já não vê mais isso. A gente consegue ver esses grupos, né, de amizade, mas cada um com o seu estilo, cada um, né, com a sua tendência, e respeitando, né. Então, hoje, a gente não critica mais. Ah, você tá com a calça rasgada, né, é assim, assado? Não, sabe. A gente, hoje, eu vejo que a gente respeita muito a individualidade, a particularidade de cada um. E aí, uma coisa, também, assim, que eu achei que o filme forçou um pouquinho, foi nessa questão de colocar que a pessoa que é ligada à moda é uma pessoa fútil, né. Porque tem vários momentos do filme, assim, que ela associa muito a imagem dela, né, a preocupação com a imagem, né. Então, tipo, os professores, pra eles se juntarem, né, pra ela juntar, a primeira coisa que ela fez foi dar um trato no visual, principalmente da professora. É, que tira as pirainhas dela, assim e tal. Tira as pirainhas, acerta o lacinho e tal, né. O professor, também, ela dá uma ajustada, assim, no terno do professor. Num outro momento, também, aparece, né, no momento do assalto, ela falando que ela não quer, que ela não queria deitar no chão, porque o vestido era de um estilista famoso, né, era um vestido caro. Quando ela chega na festa, o garoto entorna a bebida no sapato. Então, ela tem... Ela mostra muito essa preocupação. O que eu vejo que hoje, assim, já não... Isso existe, mas não mais dessa forma, né. Então, assim, até na sua, na live do Legalmente Loira, a gente vê isso, que as pessoas podem se vestir bem, né, podem ter a sua elegância dentro do seu estilo, sem ser essa pessoa fútil, né, que trabalha, que produz, que tem um emprego, né. No caso dela, ela era só uma patricinha, uma filhinha, né, de papai, o pai muito rico, e ela não fazia nada de útil pra vida, né. Tem até uma cena que ela vai fazer doação pra escola e tá indo, o pai pergunta pra onde que ela tava indo com o esqui. É. Porque as pessoas estavam precisando de comida, né. Enfim, então isso eu vejo também, assim, que isso também já tá caindo, né, que as pessoas inteligentes também, né, podem... Não as pessoas inteligentes, nem toda pessoa que se preocupa com a aparência, com moda, é uma pessoa... Vazia. Burra e fútil. É, e tem a questão também de como que reforça essa mensagem de futilidade que tinha, assim, que eu percebi que foi que eles fizeram questão de citar, e foi pelo menos duas vezes que eu me lembro, sobre a causa da morte da mãe dela. Ela começa falando e em um outro momento fala que a mãe dela morreu numa cirurgia de procedimento de lipospiração. Então, assim, do ponto de vista cinematográfico, talvez essa informação nem precisava existir. A mãe dela morreu pequena e pronto. Mas explicar que a mãe dela morreu num procedimento estético, eu acho, assim, que foi mais um item pra reforçar que essa coisa, né, passou de mãe pra filha e tal, de como que... Era ok se preocupar com a estética ao mesmo tempo, afinal você cresceu sem mãe porque a sua mãe tava numa lipospiração e morreu. Então, assim, é um estereótipo, infelizmente, que foi criado no filme, e como você falou, né, e que bom que tá caindo, né, a gente tá nesse processo de ajudar a cair esse estereótipo. Porque realmente ela é muito... Eu até comentei com a Pátria um pouco antes como que eu achei, assim... Eu já tinha assistido, né, há anos e tal. Aí quando eu assisto pro Cinemodel, eu assisto anotando, preparando as coisas. Eu fui com uma expectativa que na hora que eu cheguei, eu falei, Gente, mas esse filme é muito fútil, tipo, não fútil, mas a personagem era muito assim... Ah, o que eu posso fazer pra salvar o mundo? Ah, não sei o quê. Então, assim, infelizmente, tinha esse estereótipo. Mas, como diz o outro, tá caindo por terra, porque... Querendo ou não, a gente pode aproveitar algumas coisas úteis daí. Mas, de uma forma geral, eu gosto muito desse filme, do ponto de vista disso, de analisar a moda e a amizade, porque... Então, a Pátria falou, é muito específico, né, que eram os grupinhos, até os drogados tinham os grupinhos que ficavam lá no mato, lá, dançando, né? Então, assim, é muito específico pensar que como que a gente se agrupava só por estilo. E eu, realmente, nunca me identifiquei muito com os meus estilos. Eu sempre fui de várias tribos. Então, assim, eu, no meio das amigas, blogueirinhas de moda, eu sou a nerd. Eu, quando estou no meio das nerds, eu quase que viro a Patricinha, que sabe se maquiar e não sei o quê. Então, eu sempre me sentia fora das turmas que eu estava. E hoje, a gente já não tem mais tanto isso. Está tudo bem. Então, assim, eu posso muito bem ir no shopping. Eu com a minha calça rasgada, que eu tanto adoro, e uma amiga de vestido todo hippie, ou batinha, que é um estilo, assim, que eu... Não é meu estilo, mas nem porreza. Estou querendo nem dada, porque eu não vou usar, porque eu não uso, porque eu não... Não é meu estilo. E a gente conversa altos papos e, cada vez, a gente mistura os assuntos e consegue ser amiga independente de novo. Dá até um pouco de receio de pensar. A gente, será que antigamente as pessoas se vestiam do que não gostavam? Ou conversavam com pessoas que não gostavam? Porque já que... Qual das duas? O que a pessoa se ocultava ao andar no mesmo estilo? Assim, mas os filmes americanos têm muito disso, né, Pátia? Que você falou do... É, e hoje eu vejo, assim, as pessoas se respeitam, se respeitam mais, né? Muita gente, assim, com quem eu convivo, com quem eu converso, eu vejo, assim, que tem certas peças de roupa que você fala assim, ah, é a cara de fulano, é a cara de ciclano, né? E as pessoas hoje, assim, e está tudo bem, né? Ah, eu não gosto de blazer, mas blazer é fundamental para você, né? E não é porque eu não uso que a gente não pode ter uma conversa, ter uma amizade. E tem uma parte do filme também, né, dessa preocupação com a imagem dela. Que hoje a gente já tem as consultoras, né, de imagem falando sobre isso, sobre a imagem que você quer transmitir. Então, eu acho que até os próprios grupos, eles se manifestavam também através da roupa querendo transmitir essa imagem. Então, do que, assim, do que sou largado, do que sou despojado, do que sou a menina popular. Você pode ver que a maioria das meninas dos filmes dessa época, né, dos filmes americanos, a menina popular era a menina que ditava a moda da escola. E era líder distorcida. É, e na maioria das vezes a líder de torcida, namorava o garoto mais popular, o garoto mais puxosão. E loira, né? Muitas vezes loira, loira burra, né? Então, assim, eu vejo que a gente já está conseguindo quebrar, né, muito dessas crenças, né? E as pessoas estão conseguindo... Eu acho que o mercado da moda está indo além do vender roupa e sapato, né? Então, ela coloca no filme, por exemplo, que ela associa, né, o Christian, que era o carinha que ela achava que ela podia namorar. O seu namorado. É, o único que poderia namorar com ela, porque ele era bonito, ele era bem arrumado, ele era estiloso. Então, olha pra você ver como que a imagem, né, diz da pessoa, né? Porque, assim, ela viu todo um contexto, toda uma fachada, e já imaginou que ele era o namorado perfeito. E no final da história, o garoto nem gostava de menina. Pois é. E aí, ela já pensa, assim, também, no, tipo assim, o que que ela fez de errado com a roupa? Não foi nem com ela, nem com a postura dela, e nem de enxergar. E hoje eu vejo, assim, que essas relações estão cada vez mais estreitas, né? A gente já... A gente já se relaciona melhor, né? Tanto com a pessoa de outros estilos de roupa, quanto também dessa parte sexual, né? Já não tem mais esse preconceito. Ah, é porque, né, porque ele gosta de... Homem que gosta de homem, né? O vulgo viado, né? Ah, eu não me relaciono, eu não gosto, eu não quero ter amizade, né? A gente tá derrubando essas... Esses preconceitos, né? Esses clichês, assim, ah, não, porque gosta de tal coisa, tem que ficar pra lá, e não é aquela... Não tem mais isso. Diga-me com quem tu andas, que eu te direi com quem tu és, né? Isso eu tenho visto, assim, que tem... Tá caindo, né? Também, igual você falou, em relação à questão de sexo mesmo, né? Eu mesma, na minha adolescência, eu fui muito taxada de sapatão. Porque eu não andava bem arrumada, porque eu andava de tênis masculino, e automaticamente eu andava com calça simples e blusas simples. Mas tudo é por conta da questão de que conhece meu livro, quem não conhece, a gente adquira. Porque é a questão da numeração especial, que não tinha sapato no número. Então, assim, eu fui taxada de que eu não era fútil, eu não era delicada, eu não era feminina o suficiente, eu ainda era sapatão. As pessoas, muita gente, chegou a me contar depois, na vida adulta, que não imaginava e achava que era assim mesmo, por conta da roupa que eu usava. Então, assim, e era por falta de opção ainda, né? Isso que é pior. Eu nem queria estar daquele jeito, eu queria estar igual a Xé. O que eu não sei que é pior, né? Querer estar igual a ela ou não poder estar igual a ela, né? E tem uma parte do filme também, que a gente nem comentou, que eu achei legal, sobre o guarda-roupa digital dela. Perfeito! Os anos 90, dentro das curiosidades que eu li, os anos 90 foi o período nosso de transição, do analógico para o digital. Então, pensa, hoje em dia nós temos aplicativos aí, dos mais variados, entre grátis e pago, que você monta lá seus looks. E ela já tinha isso. Hoje tem provador virtual, tem marca que na internet você consegue subir sua foto e eles conseguem adaptar a foto em cima da roupa. É uma coisa assim, bizarra. Mas em 95, ela tem um programinha no computador que dava match nas combinações, o negócio da dava match, velho? Tinta das roupas. O programa não só para combinar. O programa sabia julgar se a combinação era boa. Então, assim, aquilo ali foi fantástico, fantástico. Eu adorei. Então, deixa eu dar uma curiosidade aqui que eu tinha falado no começo sobre isso, que o Internet Explorer, ele só foi criado em 1995. Ou seja, no mesmo ano do filme. E o próprio Yahoo mesmo, que é um dos navegadores de pesquisa, que foi criado antes do Google, é de março de 95, quando o filme já estava gravado. Então, assim, a gente ainda estava começando a ter navegadores de pesquisa na internet e eles vieram com a modernidade de ter um programa que sabia combinar os looks. Então, assim, foi uma baita de uma iniciativa, assim, de inovação. Falar para o que ele era inovação. É fantástico aquilo ali. Eu adorei, adorei, adorei. Sem contar que, também, voltando nessa questão de que muita gente fala que moda é futilidade, né? Moda também, gente, fala muito sobre o comportamento da época. De como... Não é comportamento... Não é só o ato de se vestir. Mas o que as pessoas usavam, né? O que elas deixaram de usar. Então, se a gente for ver lá, desde 1900 e bolinha, né? Do tempo das princesas, com aqueles vestidões, né? Enfim, e olha o quanto que, em busca de um conforto, de uma necessidade, a gente foi mudando o guarda-roupa ao longo aí dos anos, dos séculos até. E, assim, aí você vê certas coisas que, por exemplo, quando a amiga dela está dirigindo, quando eles saem para poder ir para a festa, a amiga dela procurando um endereço numa lista telefônica, nos mapas. Quem lembra disso? Que no catálogo. É, num monte de folha, assim, o vento. É, entendeu? Então, assim... Caramba! Eu acho muito curioso porque, assim, conta, né, um pouco da nossa história. Minha filha, por exemplo. Minha filha não sabe... Ela não vai saber o que é um... Que catálogo. O que é um catálogo, né? O que é uma lista telefônica, o que é um orelhão, telefone público. Um mapa no formato. É, um mapa, talvez, acho que ainda... Que dobra assim, ó. Que dobra... Um mapa, acho que ainda vai acabar vendo por influência do pai, entendeu? Pai. Pelo fato do pai ser militar. Mas eu falo assim... Eu lembrei muito disso, que quando a gente ia sair, a gente pegava a lista telefônica pra poder localizar o endereço, a rua, né? Pra saber aonde que era. E hoje, gente, é... Tipo, você põe no celular, né? Depois veio o GPS. Não vinha... Veio o guia quatro rodas, né? Que era das estradas. E já veio o GPS. E olha quanta coisa. Agora já tá no telefone. Eu me espantei quando eu vi no filme elas com o telefone celular mais fino um pouco. Eu pensei que ia ser mais grosso pela data. Eu ainda me espantei com o celular assim mais fininho e tal. Mas mesmo assim a gente vê que elas tinham, porque elas eram muito ricas, e mesmo assim o uso não era contínuo. Era só nas emergências, de madrugada, não sei o quê. Não era a vivência delas o uso do celular, né? Isso mesmo, Ivan Luiz. Viva a tecnologia. Porque, gente, se encarar a pandemia já tá difícil. Imagina se a gente não tivesse a tecnologia que a gente tem hoje. E se tivesse essa tecnologia, talvez eu tinha virado pandemia, né? Que essa égua não ia vir lá da China pra cá. Vamos pensar assim. Que alguém ia fazer quarentena no meio do caminho e ela ia ficar por lá. E com a tecnologia... Demorar mais pra chegar, né? É. Aí no meio do caminho alguém ia fazer uma quarentena verdadeira e não ia chegar aqui. Mas o que você comentou aí, a questão do comportamento, e moda que eu achei legal também, é como que a questão da importância da imagem dela na escola é que o seguinte, tem no começo, ela vai descrever a amiga dela e tal, e ela fala, né? Sobre a melhor amiga dela, a Dione. Que eles chamam de... É Dione, né? Fala, nós duas sabemos como é ser invejada no colégio. Então, assim, ela tinha noção do posicionamento dela, e mais na frente tem uma festa em que ela usou um vestido no dia, deu, acho que duas cenas depois, não sei, teve uma outra festa, que a menina que meio que ficava de ranço com ela toda hora estava usando o mesmo vestido. Então, assim, como que o comportamento dela realmente estava tendência? E ao mesmo tempo, e querendo ou não, tipo, independente da personagem, né? Como que a moda influencia, igual hoje? Hoje, igual eu falei, a gente está usando coisas que aquela personagem um dia usou. Porque a moda é cívica, né, gente? Até porque não tem mais nada pra inventar. Porque, verdade, convenhamos. Existem as peças de roupa, existem os tecidos. A cada nova temporada, mistura, faz uma mistura diferente e vai uma releitura numa década aí e vamos fazer moda de novo. Não tem muito mais o que inventar. Então, assim, é interessante ver como que isso remete ainda à questão da amizade, né? A pessoa queria ser igual a ela. Então, ela era uma referência de alguma forma. E a gente, às vezes, faz isso sem perceber também, né? Apesar de que hoje em dia se valoriza cada vez mais. Eu lembro que eu falei disso na minha palestra de lançamento do meu livro. Como que a moda, ela sugere uma coisa exclusiva e, ao mesmo tempo, todo mundo quer ser igual ao exclusivo. Então, assim, é meio que irônico. Todo mundo quer ser autêntico e todo mundo quer ser autêntico igual àquele que é autêntico. Então, assim, ou é ou não é, né? Enfim, filosofei. Paty, pode ir pra próxima aí. Você não falou que o motorista do estilo, quando você pagou. Tem uma coisa que eu acho que você esqueceu de falar. Sobre a questão da imagem que quer passar, que as consultoras de imagem hoje trabalham muito bem isso e a personagem já tinha isso naturalmente. A parte quando ela vai escolher a roupa pro teste de motorista. Pro teste de motorista. É que ela tem uma preocupação. Então, assim, o que eu vejo, né? Que pra ela ali não é só estar bem vestida. Ela também preocupa com a imagem que aquela roupa quer passar. Ela fala que... E aí, quando ela vai fazer a prova, o teste lá da carteira, ela fica preocupada, né? Procurando a camisa porque ela queria passar um ar de uma mulher responsável. Ela fala que... E muitas das vezes a gente fala assim, ah, essas consultoras arrumam um jeito de ganhar dinheiro da gente. Estão inventando moda, estão inventando profissão e coisa e tal. Mas, gente, quem é que nunca se pegou pensando em qual roupa ir? Nem que seja num casamento, numa festa. Pergunta se você fala com a pessoa assim, normalmente, né? Porque tem os casos aí também à parte. Tipo assim, ah, vai no casamento e vai de calça jeans. Dificilmente a pessoa vai. Ela associa a calça jeans. Então, assim, ou em algum momento da vida alguém já se preocupou com a aparência. Seja pra poder ir numa festa, seja pra uma entrevista de emprego, pra encontrar com... O primeiro encontro aí com o namorado, com a namorada. Isso sempre rola. A questão é que eu acho que algumas pessoas dão mais importância e outras menos. só que, ao mesmo tempo, a gente também julga. Pensa você, por exemplo, deixa eu pensar uma loja famosa aí de Valadares. Uma empresa famosa de Valadares. A Valadarense. Por exemplo, a empresa de ônibus. Cara, duvido. Você vê... Eu não sei nem quem é o dono, tá, gente? Me perdoe aqui a... Eu já saí de Valadares, já tem alguns anos, não conheço. Mas imagina, a gente imagina que uma pessoa, o dono da Valadarense. Você consegue imaginar esse cara andando no meio da rua, no centro de Valadares, de chinelo, uma blusa de qualquer jeito, uma bermuda? Bermuda cabida. Barbada, assim, sabe, sem cortar cabelo? Infelizmente, a gente ainda julga pela aparência. É. Isso ainda diz muito. Isso, né? Mas ainda tem uns clichês que ficam. Fica. Então, às vezes, assim, você acaba tendo... Eu acho que, assim, a gente julga na proporção que aquilo é importante pra você. Quanto mais você dá importância a isso, mais você julga as pessoas. Infelizmente, às vezes, assim, eu penso nessa condição. Porque tem dia, né, que dá vontade, né? Você fala assim, ai, eu vou só ali na padaria. Aí você vai de chinelo. É, me deixa em paz. Exatamente, é final de semana. Aí você vai de chinelo. Aí naquele dia você encontra com alguém. Alguém que... É, aí você fala assim, putz, tava toda descabelada, tava de chinelo, não sei o quê, mas tudo bem. E ao mesmo tempo, dentro do lado, tem aquelas pessoas que falam, ah, eu não sou obrigada e não sei o quê. A vida é minha, eu que pago minhas contas e não sei o quê. A gente tem... Eu acho que é a questão do equilíbrio, né? Que a gente busca constantemente. E o problema principal, eu acho que não é nem questão de julgar. A gente tem o hábito de usar a palavra julgar mesmo, mas o correto é que a gente interpreta as pessoas. O problema é quando a gente usa essa interpretação pra definir o merecimento dessa pessoa na sociedade. Ah, porque a pessoa tá arrumada assim, ah, ele é pintor, ele é pedreiro, eu vou desvalorizar. Então, o problema é quando a gente usa a interpretação do que a gente percebeu. Ah, a pessoa é mais ligada com a moda, a pessoa é mais patricinha, é não sei o quê. E aí, eu achar que só porque a menina tá num salto que eu não consigo usar todo dia e ela tá sempre maquiada, eu achar que ela é burra ou que ela não sabe fazer um planilho de Excel. O problema é quando a gente usa a nossa interpretação pra definir a capacidade da pessoa. E aí, nesse olhar que a gente precisa mudar, porque a interpretação a gente sempre vai fazer. Quando a gente vai indicar um profissional pra uma pessoa, dependendo do tipo do profissional, se a gente achar a pessoa lambona e a pessoa trabalhar com comida, a gente não vai recomendá-la pra outras pessoas. A gente fala assim, falando de tal, tá sempre com cara de que tá assusta, não sei o quê. Então, assim, acho que é isso que a gente precisa aprender, assim, a mudar, né? Deixar de julgar e aprender a interpretar. Interpretar a imagem que a pessoa passa pra gente. Ah, parece que uma pessoa mais... Porque, às vezes, hoje eu já olho, tipo assim, se a pessoa mais desloca... Como que é? Imagina, deslocada não, nem deslichada. Como que é? Descolada. Descolada. Como todas as palavras julgar. Pessoal mais descolada, eu falo assim, ó, é só uma pessoa que talvez não valoriza outros itens. Tipo, talvez a pessoa não faça tanta questão de coisas de pele, maquiagem, e gasta o tempo dela com outras coisas. Mas, às vezes, a pessoa que cuida ali tem aquela coisa da skincare, que cuida e não sei o quê de noite, faz milhões de coisas que eu morro de preguiça de fazer. Gente, é o momento dela de ficar com ela. O meu momento de ficar comigo, às vezes, é lendo um livro ou ficar no Instagram. Então, sim, as duas pessoas estão fazendo coisas que são importantes pra si. só que a gente, por causa de alguns filmes e outros clichês, fizeram a gente parecer que isso é errado, né? Tipo, gostar de si, sabe? Eu acho que o importante, assim, além da gente não julgar, né, é a gente não pesar a mão na hora de interpretar, porque, às vezes, a pessoa está naquele momento, naquele momento dela, né? Então, às vezes, o momento dela é aquele momento que ela vai sair no domingo tranquilo pra poder ir na padaria, que não tem o celular tocando, que não tem a preocupação do trabalho, ou que ela está naquele momento, né? Saiu com o filho, enfim. E, além de, né, não pesar no interpretar, é a gente também respeitar, porque, às vezes, é pura e simplesmente o estilo dela, né? Às vezes, a pessoa, ela tem um trabalho mais formal, né? Um juiz, um advogado, né? Contador, que tem que estar andando mais formal, mas, tipo, saiu do trabalho, gente, existe, né? Existe uma Ana Paula por de trás, existe uma Patrícia, e que aquela roupa, né, do, que eles falam que é o dress... Dress coat? É, isso, dress coat, que não é o estilo dela, né? No ambiente de trabalho, exige que ela esteja daquele jeito, mas, no momento dela ali, né, em família ou com ela mesma, ela pode estar num outro estilo totalmente diferente, que não tem nada a ver. teve uma vez aqui, pra quem não sabe, eu moro em Resende, tá, gente, interior do Rio de Janeiro, e meu marido é militar, e teve uma vez que eu encontrei, eu fui levar uma encomenda, uma cliente minha, ela trabalha num hotel de trânsito, num hotel dos militares, e eu fui entregar uma encomenda lá pra ela, que ela tinha feito, ela falou, não, pode trazer aqui no hotel que eu estou aqui. E foi muito engraçado, a menina chegou, a menina era cadete, tava fardada, então tem toda aquela composição da farda, cabelo preso, coque, não pode ter um cabelo desfiado, nada, a menina chegou, se apresentou, os pais dela já estavam hospedados no hotel, ela subiu, trocou de roupa e desceu pra tomar café. Gente, eu juro pra vocês, não parecia ser a mesma menina. A menina tinha um baita de um cabelão, prendeu o cabelo de qualquer jeito, assim, acho que ela só juntou, assim, pela metade o cabelo, tava com bermudão, sabe aqueles bermudão largado, de chinelo, uma camisetinha, assim, mais fina, aparecendo a alça do sutiã, eu falei assim, gente, não parece a mesma pessoa, era quase que assim, subiu uma pessoa e desceu outra. Mas era o momento dela. É, era difícil até de reconhecer. Então, eu acho que a gente também tem que respeitar, né, esse momento de cada pessoa e o que ela gosta e o que ela não gosta. E é como você diz, às vezes, pra você comprar livros, né, gastar dinheiro com livro é um bom investimento. E pra outras pessoas, né, é gastar com outras coisas. Alguns é com eletrônico, outros são utensílios de cozinha, eletrodoméstico, outros são roupas... Comida, bebida. Tem gente que gosta de beber vinho caro, experimentar, cerveja diferente, tem tudo isso. Exatamente. Então, eu acho que assim, é uma coisa assim, que no filme, né, retrata, que todo mundo tinha que ser aquela coisa engessada, igualzinha, né, gostar das mesmas roupas, dos mesmos estilos, das mesmas festas, do mesmo estilo de festa. E hoje, é a gente ser capaz de navegar pelo mundo das outras pessoas, né. Ah, eu não curto, mas, tipo assim, eu respeito, né, eu não tenho nem metade dos livros que a Ana Paula tem. Eu não li, eu acho que um quinto do que ela leu. Mas, a gente se dá super bem, né, Ana? Tá, e tá tudo bem. E a gente se recomenda livro de moda. E quando tem que recomendar livro, a pessoa que eu mais falo de livro de moda é com a Pat. Então, assim, mesmo hoje... Gente, nem todos os livros eu leio, tá? Às vezes, ela comenta, eu busco a resenha do livro, tiro as minhas deduções, ah, não, eu acho que vai ser legal, sim, porque fala no livro que não... Pois é, sim. Aí, não, mas é, ué, às vezes você não quer opinião de determinados livros, eu não conheço, aí eu te dou um norte. Não, eu acho que valeria a pena ou não valeria a pena comprar o livro. É, mas esse negócio de gastar é muito engraçado mesmo, assim, só para contextualizar a maioria das pessoas, eu costumo dizer que eu sou a pessoa que gosta de moda e estuda moda, mas pão dura com moda que você pode imaginar. Eu falo assim, ah, pão pra uma pulseira de 20 reais, eu, nossa, gente, 20 reais na pulseira fica até assim. Aí você fala, nossa, o livro tá ouvindo a promoção, 25 reais, eu falei, nossa, eu tenho que comprar agora, porque eu tô querendo esse livro faz um tempão, ele tá 25 reais de promoção. Então, assim, por mais que eu amo moda, na hora de gastar, eu ainda fico meio receosa. Então, assim, e antes eu me senti até um pouco culpada, sabe, gente, porque a gente me sentiu. O Ivo Luiz tá dizendo aí que o seu estilo é o estilo da Ana Carolina. Ana Carolina é irmã dele, filha da Valdênia. E é? O Ivo Luiz disse que o seu estilo é o estilo da Ana Carolina. Acho que a Ana Carolina vai no seu viés aí com dó de gastar dinheiro com Rufa. Ixi, aprendeu errado, tadinha, não faz isso não. É muito difícil desaprender depois, porque a gente vai ficando pão dura, mas, e ao mesmo tempo, tem essa questão de que eu vejo a moda, eu vejo as coisas, eu acho lindo, eu gosto de ver fotos de produções, mas na hora de sair, eu quero sair com a minha blusa branca, no máximo um colete, eu adoro uma terceira peça, um colar grandão e uma calça disso. O que eu gosto é esse. Eu falo, ah, eu queria sair, eu queria sair igual a menina do Pinterest, mas na hora de sair, o meu estilo é esse. E hoje eu entendo, assim, que isso não diminui como pessoa, né? Porque é cada um no seu estilo. Agora, então, chega até engraçado, porque como eu estou trabalhando de uniforme, chega final de semana, eu quero usar todos os meus recursos de moda ao mesmo tempo. Então, eu estou com um sapato colorido, uma calça rasgada, uma roupa, não sei o quê. Eu estou como um palhaço no final de semana, mas, assim, a gente só tem dois dias para poder gastar as roupas, gente. Então, isso também muda a nossa relação com a moda. Então, quando eu trabalhava de uma forma que todo dia eu podia usar o uniforme, chegava sábado à tarde, eu estava de boa. Ah, para ser uma oportunidade, eu vou passar ali no shopping. Vamos passar ali no shopping e eu vou passar do jeito que eu tenho. Agora, você sabe, na tarde, você me chamar para ir no shopping e falar, pera aí que eu tenho que produzir. Não porque, tipo, o shopping tem que produzir, mas é porque é o tempo que eu tenho para me arrumar, para gastar as coisas que eu tenho, para usar os estilos que eu vi, que eu salvei de referência, de ideia. Então, assim, e aqui em Valadares também, a parte já sofreu com esse vídeo. Infelizmente, a cabeça do povo tem ainda um pouco fechada para a estreia de moda. Então, assim, ir para o shopping, meu filho, é um fenômeno, que o povo tem que estar tudo arrumado, está começando a desconstruir um pouco disso, mas aqui o pessoal, assim, ir para a igreja, então, dependendo do bairro, do bairro que a minha mãe mora, é um desfile de moda. É um desfile de moda. Natal, então, gente, estende o tapete vermelho, porque naquela igreja lá que a gente, que a minha mãe frequenta, que você frequenta, é quase que o Oscar, né? É. É uma produção. Como que é? É o Red Carpet de Valadares. É, exatamente. Quem souber, sabe, quem não soube, sabe a pessoa. É, fica aí, fica a fofoca no ar. Quem quiser, eu sei que tem que fazer com o mundo, tipo assim, não, mas no domingo passado eu usei a calça tal, então esse domingo eu não posso repetir essa calça, não sei o quê, porque, infelizmente, ainda, aí tem hora que eu penso nisso, eu penso, sabe o que deve ser? Deve todo mundo trabalhar de uniforme, que nem eu, e só tem o domingo para ir na igreja para poder gastar as roupas, aí tem que gastar as roupas tudo no domingo, porque não tem condição. Então, Valadares, a gente tem esse estereótipo. Quando eu era enfermeira, também, que eu trabalhava na área da enfermagem, era assim, né, eu não, aonde eu trabalhava, eu não tinha essa obrigação de usar o branco, poderia ser a roupa colorida com o jaleco branco por cima. Só que existe toda uma limitação, né, porque, assim, imagina, eu trabalhava em UTI, gente, UTI pronto-socorro. Então, quando eu estava no pronto-socorro, não é qualquer roupa que, tipo, você atende, vai atender uma parada, né, então o sapato tinha que ser confortável, era ainda mais limitador, porque eu ficava 12 horas em pé, o sapato tinha que ser confortável, então, consegue, tenta imaginar. O sapatinho feio de veá, porque o sapatinho feio de veá. Não, mas tinha que ser apresentável, né, porque eu coordenava, então o coordenador tinha que andar apresentável, né, não podia andar de qualquer jeito, mas ao mesmo tempo era uma roupa que poderia manchar de sangue, sujar com algum medicamento, polvidinho, então, é uma beleza para manchar a roupa, e você não podia repetir a roupa, né, porque, tipo, todo dia você com a mesma roupa, e aí na hora de sair, eu ficava naquela, gente, o que é roupa de trabalho, o que é roupa para sair? Na UTI já era melhor, porque a gente chegava com a roupa colorida, mas depois tinha que trocar de roupa, vestir aquele pijama, né, então, digamos assim, era só o sapato que aparecia, o brinco que tinha que ser pequeno, e tudo certo, mas é muito complicado quando, né, essa questão, né, de roupa, do quanto se gastar, né, sem pesar no orçamento, e ao mesmo tempo, você estar dentro daquilo que você se identifica, que eu acho que isso é muito importante, não importa o quanto você gasta, nem com que, o que ela escreveu? É, que ela tá falando que, você tá assim, comprava roupa para trabalhar, ir para a igreja, agora na pandemia não faz sentido comprar. Faz sentido comprar, exatamente, é, a pandemia ressignificou, a gente se arruma para a live, né, gente? A gente se arruma para a live. A gente se arruma para a live, porque a gente tá de look completo aqui, rosgadinho, porque ele rosgadinho, eu tô de look completo, eu tô de look, eu me arrumei, tá pra live, que é o máximo que eu tô fazendo. É, então assim, e aí, é isso aqui. É, e a gente tem que ponderar muito, né, porque assim, a economia, mesmo antes com a pandemia, né, a economia já não tá, né, a situação financeira de muita gente já tava delicada, com a pandemia piorou, né, e ao mesmo tempo, eu acho que o se vestir tem um pouco, né, do olhar, de você se olhar, né, do seu cuidado, seu autocuidado, né, não que a pessoa que não se vista direito não se cuida, é o que a gente falou anteriormente, às vezes isso pra ela não é prioridade, né, então assim, a gente sair, tipo, equilibrando os pratinhos, né, porque a gente tem que ponderar tudo, que às vezes não é o estilo da pessoa, a gente não pode querer que porque eu uso, né, porque eu gosto de camisa social, todo mundo tem que usar, e ao mesmo tempo a pessoa naquele dia não tá num bom dia, ou ele tá num momento dele de lazer, né, enfim, é muita coisa que a gente tem que sair ponderando, e como você disse, sem julgamento, sem pesar na balança, deixar a coisa mais leve, deixar a coisa mais leve, né, e ao mesmo tempo eu acho que também a gente não pode julgar aquela pessoa que valoriza, porque às vezes pra ela, aquilo é importante, né, ela tá bem vestida, tá com uma roupa bem passada, uma roupa alinhada, o que pra uns não é importante, pro outro pode ser, e isso não quer dizer que ela é uma pessoa fútil, ou que ela não é uma pessoa inteligente, capaz, o que seja, né, pra mim, depois que eu passei, né, que eu mudei, que eu virei de profissão, é libertador pra mim, assim, poder usar pra trabalhar, até porque eu trabalho em casa, mesmo antes da pandemia, eu trabalho em uma empresa em casa, vocês podem até ver meu, meu cenário aí atrás, mas, pra mim, é libertador poder usar, tipo assim, ah, hoje eu tô afim de trabalhar de rasteirinha, né, tá calor, vou ficar de rasteirinha, vou vestir um vestido, né, e tá tudo bem, o hospital eu não podia trabalhar dessa forma. É, igual eu tenho de forma e tal, né, a gente fica mais limitado mesmo, mas é que, Pathy, o papo tá bom, mas tá perto de acabar. Tem mais uma consideração específica do filme, antes da gente encerrar? Eu acho que a gente falou tudo, né? É, eu acho que a gente falou tudo, né, das mesmas anotações aqui. Tem até a questão dela, né, a relação dela com o shopping, que eu acho que a gente já conversou aqui também com compras, né, que ela coloca, ela fala que o shopping é o santuário dela, então, quando ela tá magoada, triste, feliz também, tudo dela se resumia aí pro shopping e pras compras, e hoje eu vejo também, assim, que as pessoas já têm uma preocupação também em relação a isso, né, os compulsivos aí a cada dia têm buscado mais ajuda em relação a isso. E as próprias marcas também, né, que a gente falou no outro, o Cinemoda do, você tava com a gente também que teve do filme que a gente falou dos leirinhos, de costumes de Beck Brum, que a gente falou sobre moda consciente, então as próprias marcas já tá alguma, tá vendo um viés aí, né, de incentivar a moda consciente de planejamento, então dessa coisa de achar que é compensar na moda, a tristeza, né, gosto de compensar na comida, eu compenso muito na comida, mas tem gente que compensa nas compras, né, então é, é uma coisa assim, e era um estereótipo que era associado a gente rica, né, tipo, sei lá, ah, tá triste, vai gastar, tá feliz, vai gastar, tipo, assim, aí a pessoa pra ser triste tem que ser rica também, né, pra haja é pra gastar, né, haja dinheiro pra gastar. Mas enfim, gente, eu acho que é isso, estamos chegando ao final da live, Pathy, adorei, a gente, a gente conversa muito, eu acho que sim, toda semana tinha como ter live, porque a gente conversa muito, mas fica só nos nossos áudios de WhatsApp. É verdade, como a gente conversa. Só o passarinho que tá escutando. Mas, é, gente, eu quero mostrar aqui rapidinho, é, fazer o, vou fazer o merchan da Pathy. É o seguinte, só aqui na minha mesa, eu já tenho dois produtinhos, assim, que eu sou apaixonada, que esse daqui é o meu porto-recado personalizado. Gente, olha isso aqui, quem conhece meu escritório, sabe como que isso, é tipo, é muito a minha cara, tá vendo até o meu negócio aqui, que tá aqui, ó, ó, isso aqui a Pathy fez, antes de eu ter isso aqui. Então, se eu ter esse, se torno desse jeito, ela, aqui, ó, o quadro, esse quadrinho aqui também, ó, é o meu cantinho todinho. Então, assim, isso aqui é, conhecer, e esse daqui também, que tá com o meu nome, que eu uso pra caramba, que tem um negocinho, então, só pra vocês conhecerem um pouco do, eu gosto muito de falar, quando eu apresento pras pessoas, o material da Pathy, quem conhece, quem já viu pessoalmente, sabe, que é um capricho, sem igual, assim, um acabamento, gente, histórico, é acabamento primeiro. Então, assim, depois, quem aqui for convidado, que não conheceu o perfil da Pathy, vai lá, pra poder conhecer o material dela, adquirir, dar de presente, enfim, porque vocês não vão se arrepender com a qualidade final do produto, e é uma coisa linda e fofa. E eu falo, fazer uma propaganda? Mas já sabe que eu sou fã, gente, então sim. Enfim. Posso aproveitar o espaço e fazer uma propaganda? Isso, faz a propaganda. Ah, então, essa semana, a gente tá lançando a nossa primeira coleção autoral, tá? Quarta-feira, temos lançamento, vai estar tudo disponível pra compra pelo site, então, assim, o rosa, tá? Traz, assim, uma... Tem tudo a ver com a nova coleção. Vai lá, que vocês vão ver. Porque, vocês vão ver, assim, foi inspirado, assim, foi idealizado, né, nesse momento da pandemia, com tudo isso que a gente tá vivendo, então, vem com cores, assim, tons pastéis, bem suaves, sabe? Bem aconchegantes, vamos dizer assim. A gente tá resgatando essa ideia da escrita terapêutica, né, porque, infelizmente, a gente vive num momento em que nos falta um abraço, mas, através de cartinhas, de bilhetinhos, a gente consegue levar esse carinho às outras pessoas, então, a gente tem um produto que foi desenvolvido pensando nisso, né, nos papéis de carta lá, eu tive papel de carta, né, eu não sei se todo mundo teve, se mais gente teve, mas eu tive. E é isso, Ana, queria te agradecer pela oportunidade, pelo bate-papo, é sempre muito bom a gente poder conversar e desmistificar, né, um pouco essas questões de moda, porque todo mundo acha que, é igual a gente já conversou muito aqui, né, que moda é coisa de gente rica, de gente fútil, de gente burra, né, e eu acho que é possível, sim, a gente conversar sobre moda, vendo por uma outra vertente, tá, então, eu te agradeço pela oportunidade, cinema e moda tá aí pra isso. Espero, né, já estou ansiosa pra saber qual vai ser o próximo filme, porque eu acompanho todos. É, eu acho que você foi a pessoa que teve presente, mas em todos mesmo, mas em breve eu vou anunciar, eu tô terminando de confirmar com a convidada, porque tá sendo só um por mês, tá, gente, inicialmente eu comecei com dois por mês, mas a vida real não me deixou ter mais de um por mês, porque tem isso, tem o canal e outras coisas, pra fazer uma coisa bem feita, ler com calma, ver, pesquisar o filme e tal, trazendo as referências, eu falei, eu vou fazer um por mês pra fazer um bem feito. Então, em junho, a gente, sim que virar o mês, eu anuncio de junho, mas, com certeza vai ser alguma coisa chocante pra trocar ideia, assim, pra deixar, bagunçar as ideias de todo mundo, ou desbagunçar no caso, eu acho que nós estamos desbagunçando as coisas aqui, não bagunçando. Certo, gente, então, muito obrigada, todo mundo teve presente, se você estiver assistindo depois, também agradeço por ter chegado até aqui, quem tiver interesse também conhece lá o meu canal, e eu tenho aqui no meu perfil também os meus livros, e não deixo de seguir a parte também, porque o material dela é ótimo, nós somos parceiros há muito tempo aqui também. Mas é isso, gente, então, boa noite, então, tchau, é hora de dar tchau. Boa noite, boa noite, gente, olha, brigadão mesmo, por todo mundo que esteve aqui, a Ana pelo convite, foi muito bom, tá, e quem quiser conhecer um pouquinho sobre o meu trabalho, só, o meu perfil é Santo Laco, papelaria. Ana, obrigada, mais uma vez. Obrigada a todo mundo que esteve aqui presente, e quem vai assistir depois, né? É, beijo pra vocês, tchauzinho. Beijo, tchau. Tchau.